Em maio do ano passado, a Diário TV mostrou uma campanha de captação de potenciais receptores de cadeiras de roda. Trabalho esse que é realizado pelo projeto Mãos que Ajudam, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, a Igreja Mormon, aqui da cidade de Teresópolis. E neste sábado, as cadeiras de roda serão entregues. Então, estamos aqui novamente na sede da Igreja na Rua Manuel José Lebrão. Vamos conversar com o Diego Félix, que é um dos responsáveis por esse trabalho aqui na cidade de Teresópolis. Diego, é um projeto, é a sensação de ver cumprido esse momento da entrega das cadeiras, não é isso? É, com certeza. Então, demorou um pouquinho para chegar por causa da empresa, da Hortobras, teve alguns problemas lá. Mas, realmente, é uma sensação muito boa poder ajudar. Então, até como diz o programa, Mãos que Ajudam, aquelas pessoas necessitadas da nossa cidade. Então, nós conseguimos 140 cadeiras para Teresópolis e para Friburgo. E na região, junto com o Juiz de Fora, a Petrópolis, foram mais de 1.200 cadeiras. Então, essas cadeiras são as cadeiras novas, vêm na medida para as pessoas. E, realmente, é uma cadeira confortável, que vai proporcionar uma qualidade de vida um pouquinho melhor para as pessoas, que têm, realmente, essa dificuldade nesse dia a dia. Se você falasse para a gente, para a gente entender um pouquinho melhor, o que é esse braço da igreja, esse projeto Mãos que Ajudam, que é tão interessante sair de dentro do templo e ir ao encontro do irmão, do necessitado, que precisa da colaboração de todos? Então, esse programa é um programa Mãos que Ajudam, é um trabalho voluntário permanente da igreja. Então, é constante. Então, a igreja se preocupa muito com o próximo. Então, esse trabalho é direcionado para todas as pessoas, membros da igreja e não membros da igreja. Então, é um programa voluntário, como eu já falei. Então, tem pessoas da igreja, organizado por ela, e tem muitos colaboradores, muitos parceiros que não são membros da igreja e voluntários, que trabalham junto para, realmente, proporcionar uma ajuda, uma melhor qualidade de vida para aquelas pessoas necessitadas. Nosso município, nosso país e até mesmo no mundo. É um programa mundial. E por ser tido, primeiramente, aqui no Brasil, então, no mundo inteiro, é usado esse colete com as cores da nossa bandeira. Então, nos Estados Unidos, Japão, todos os lugares, nós temos esse Mãos que Ajuda, esse programa voluntário, e em homenagem ao Brasil, porque tem sido pioneiro nessa área, as cores da nossa bandeira. Vai além, né? A doação da cadeira de rodas é apenas um dos braços desse projeto, né? Tem outros trabalhos também que são feitos de forma voluntária. Com certeza. Então, nós já tivemos aqui na cidade doações de sangue e doações de alimentos também. Só que a situação de alimentos não foi o simples dar o alimento. Então, nós tínhamos algum parceiro, até a prefeitura nos ajudou, alguns empresários da cidade, mandou uns quase 500 quilos de alimentos. Então, aqui na igreja tem um método que eles fazem de armazenamento de alimentos em garrafas PET. Então, por exemplo, naquela tragédia, ah, encheu, mas a garrafa PET bem vedada, não ia acontecer nada com os alimentos. E tem uma durabilidade maior com a técnica, acho que eles usam alho, sal e alguns tipos de alimento. E isso foi bem interessante. Nós fazemos também reformas em colégios municipais e estaduais, limpezas de praças. Nós estamos disponíveis para ajudar realmente aquelas pessoas que necessitam. Não só as pessoas da igreja, como eu já falei, mas todos aqueles voluntários. Se você também quer fazer parte desse projeto, pode nos procurar. Realmente vai ser um grande prazer ter mais uma mão para ajudar aquele que necessita. Agora, Diego, se porventura alguém está vendo a programação e conhece casos de outras pessoas que também necessitam de cadeiras de roda, está previsto que esse projeto retorne à cidade futuramente? Outras edições desse projeto da doação das cadeiras? O que está programado nessa área? Então, foi bem interessante porque quando nós fizemos essa captação de pessoas que realmente estavam precisando, você veio aqui, fez uma entrevista com a gente, saiu no jornal, a gente foi divulgando. E eu particularmente acho que foi poucas pessoas, 50 e poucas pessoas para ter exópolis que precisam de cadeiras de roda. Eu pensei, duas hipóteses. Ou as pessoas não estão precisando, ainda bem, ou então são poucas pessoas que ficaram sabendo desse novo projeto. Então, o que acontece? Muitas pessoas depois ficaram me procurando. Então, todas essas cadeiras que estão aqui, eu estou na medida das pessoas. Tem a etiqueta com o nome e as medidas. O que acontece é o seguinte, eu estou entrando em contato com o pessoal da igreja, do bem-estar, dos assuntos públicos, para a gente tentar, de repente, fazer um novo projeto. Mas, porventura, algumas pessoas, de repente, podem ter falecido, ou de repente mudou, a gente não entrar em contato. Sobrando alguma cadeira, de repente tem as medidas da pessoa, mas, de repente, pode atender uma outra pessoa. Então, de repente, pode estar entrando em contato. O que a gente puder tentar fazer para ajudar, ou até mesmo você que tem cadeiras. E essas cadeiras interessantes são todas zero. Novinha veio direto da fábrica, embalada, para a gente distribuir para as pessoas. Mas, aí, eu estou querendo, junto com o projeto, trazer de novo esse projeto para atender aquelas pessoas que, porventura, não ficaram sabendo. Está certo, então. Então, confirmando a entrega das cadeiras, vai acontecer neste sábado, na sede da Igreja Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, a Igreja Mormon, na rua Manuel José Lebron, no acesso à Barra do Imbui. Trabalho super interessante, levando um pouquinho mais de qualidade de vida a quem mais precisa. Agradecendo as imagens de Gilberto Oliveira, André Oliveira, para Diário TV.